Estou aqui com o Gary Craig para algumas perguntas para o fundador do Optimal EFT, perguntas que foram feitas por vocês, estudantes e da nossa comunidade. Então, eu queria perguntar para o Gary Craig uma coisa que vem sendo muito perguntada. Eu tenho assim procrastinação, eu disperso, é como eu não tenho foco naquilo que eu preciso para atingir minhas metas. O Optimal EFT pode me ajudar nisso? Ah, o desafio do foco é uma coisa legal de perguntar. Então, o jeito de atingir esse problema é mais ou menos o mesmo que você atinja os outros problemas com o Optimal EFT. Com o treinamento bem feito, você vai poder descobrir por que você não foca. Ok. By the same token, or in the same way, the reasons why someone has cancer, for example, or the reasons why someone has panic attacks, or the reasons why somebody has headaches, and so on, are all bring about the same, the similar process. Então, porque as pessoas desenvolvem câncer, desenvolvem pânico, what the others said, pânico and cancer? Headaches. Headaches. And so you will be properly trained to be able to understand, find the real reasons behind whatever the issues may be, including focus. Então, se você estiver bem treinado no Optimal, você vai poder compreender as razões de por que essa falta de foco aparece, como você vai entender por que, compreender por que essas outras doenças também aparecem. Então, aí, quando você consegue achar essa questão, você vai poder chamar o terapeuta interior, que vai trabalhar isso com você e vai dissolver os eventos e as emoções ligadas a esses eventos que instalaram essa dispersão, essa procrastinação, essa falta de foco. Uhum. Ok. É. Então, tem um jeito, sim, de trabalhar o foco se você estiver bem treinado no EFT, no Optimal EFT. Fica com a gente e anota o que você precisar, porque a gente vai ler. Tchau.